Boa tarde, Edwell Costa, as cantigas são do Carlos Andrade, a música do Paulo Jorge Martins e eles são vinte de dois. Uma sala de palmas para eles. Obrigada. 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 Para ter as nossas raízes, no fundo e vale, em verdade, de sermos felizes. Para ter a tristeza e esperança, no carinho, a união. Para ter a confiança, a salvação. Para a nossa ilha terceira, unirmos vários lugares. Passa-vada e repairá, os bistó двos e os altares. Pensa a unidade. Para ter a água comum, zerar a vida helpáheim, falou nenhum. Tanto não se recebeu No dia a dia Vê que a vida possa ter Mais alegria A união é o nosso lima Camisade e Santa Paz Lançamos agora ao tema E o nosso assunto buscar Aplausos Mas trabalha para quê? O assunto que vai entrar Poisas na vida se vê Que dão muito o que a pisar Assim ao povo se vai Com uma magia real Azeiras de novo vai Dar-lhe paz ao carnaval Olá, Fernesse! Bom doia Alto e pequena te via E continuas desempregada E arranjar emprego está complicado Tenho andado de todo ao lado E por enquanto nada Venha aqui neste jornal Que o banco comercial vai admeter uma funcionária Amanhã vou lá experimentar Mas para mim não vai calhar Seria uma sorte extraordinária Oh, Bluete, pois então não há de calhar Tu para além se és muito estudo És muito inteligente E as tuas filhas já estão a trabalhar? Sim! Não! Quero dizer-lhes Vão amanhã começar a trabalhar na Secretaria do Ambiente Olha aqui só Ainda bem! A senhora Beatriz se não levasse a mal Não comentava com ninguém o anúncio que vem neste jornal É que como deve compreender Isto é um emprego espetacular Quanto menos gente tiver a concorrer Mais oportunidades eu tenho lá Sim, minha amiga Vai bem descansada Na minha boca não sai nada Olha o que tu me disseste Esmorra aqui Ai, a senhora me atinge É um amor E fico a pedir ao nosso senhor Que esse emprego do banco seja para ti Ai, minha mãe, minha mãe Vem, 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 minha mãe Estou Tânia e Telma Que eram as duas em casa já Aqui a viria a brincar Eu acho que acabei de arranjar Um excelente trabalho para vocês Só a ver Não é sempre nada Não é tudo a mais pedir Vai e vai ser pressionada Porque não sabe o que é que Ah, eu já estou mesmo a ver As minhas filhas não vão-te para trabalhar Mas cuidado Que a sonsa da Vanessa vai concorrer Vocês não se podem descuidar O pior é que a Vanessa tem mais tudo que a gente Ela até tem um curso superior Ah, mas vocês sabem como é que se mente E olha como a boa mentira Tem muito valor Qual é o vestido que vais levar? Aquele amarelo de rato Bem, se for um homem que os vai emprestear Convinha que fomos bem decretosos A mãe não há de ser assim A rapariga que está-se que é calada Se for um homem que os faça entrevista Três dedos de mamas à vista Olha, tem uma influência desperatada Minha mãe dá-nos queda com o ser Ah, e da hora que vás ter esta entrada Se puxares o vestido um pau na cima do joelho Também não se perde nada Bem, podemos fazer da forma para nós porque Mas para mim, isso não é o ideal Oh, filhas Como é que vocês acham que eu venho arranjar um emprego Na secretaria do hospital? Olha, fui composta à primeira entrevista que fiz Ele olhou para mim Franzi o nariz e disse Desculpe, senhora Beatriz Ah, mas na entrevista que fiz a seguir Olha, eu venho vestido bem decotado E uma coisa mesmo para atrair Ele olhou para mim Começou a gaguejar e disse A senhora Beatriz pode já começar Então queres dizer que tives que ir bem à moderna À moderna e friscas que nem uma flor Muita vez tens ao lado de sentir-me ser grande Olha, vale mais que um curso superior Ai, meu Deus, eu venho vindo Ai, muita gente é sem vergonha A viver com um intermigo É uma coisa de vergonha Calma-me a desencontrada Tua segunda a partir Vai e vai sempre sem nada Porque não sabe mentir Nunca esqueça de fazer o que a mãe e a senhora a gente O que é que vocês fazem por aqui? Posso saber? A tua mãe disse-me que iam trabalhar no ambiente Olha, pois se a minha mãe te disse isso Foi só o que te dizer Viemos aqui para concorrer Olha, podes ter a presença que essa vaga vá sempre para agir Enganaram-me bem desta vez Mas o que é que te queixas, afinal? Tanto a tua mãe como vocês A merda é tudo igual Ora, muito bom dia Vamos à entrevista para a questão aqui E desde já agradecia que cada uma falasse um pouco de cima Eu sou formada em Terapia Ocupacional Tenho um curso de Desenho Industrial E Ciências da Informação Eu apenas sou técnica de Contabilidade Eu sou formada em Antropologia Tenho um curso de Arqueologia Ciências Económicas E Engenharia Ambiental Tão bem destino de três anos numa universidade Tirar um curso de Contabilidade e Ciências da Computação Eu até trago aqui um diploma para mostrar ao senhor E eu não sei disto tanto para mostrar Eu tenho-lhe a muita vontade de trabalhar Seja lá nisso que for Também tenho um curso de Metapro Começo exterior Eletrónica E Matemática Com Potencial Bem Depois de as escutar É notório que estas senhoras têm muito mais formação Portanto a senhora queira desculpar Mas a elas é que vão ficar A esta é a minha decisão Vês? As pessoas importantes são assim Acabam sempre por vencer Isto não foi novidade nenhuma para mim Eu já sabia que ia aprender Mesmo que eu mentisse durante um mês Que trouxeste trinta diplomas para apresentar As pernas e as mamas de vocês Acabam sempre de pergalhar A gente tem muito tempo A gente tem sem vergonha A viver do rito É uma grande orgulha Só uma banha e sua cantada Se uma ajuda vai pedir Vai e vai ser desenhada Onde não sabe nem tudo Ai, Telma Quem havia de dizer Que íamos arranjar um emprego Tão especial? A partir de hoje Passamos a ser Bancárias No banco comercial Ai, já me estou a ver sentada Numa cadeira bem acalçoada A fazer inveja A muita gente E eu, inteligente como sou E daqui a nada já estou Mas é destino de um jurinho Cala-te que o jurinho vem aí Não me esqueças de cumprimentar Bom dia Ainda bem que estão aqui Quando quiserem podem começar Ai, o senhor certamente está a brincar O senhor deve ser muito brincalhão Com certeza Mas não há no banco que vamos trabalhar? Claro que é para o banco que vão trabalhar Só que é na área da limpeza Mas a gente vinha a trabalhar com computadores Era isso que estávamos pensando Vocês vão-mas a lavar portas, janelas, corredores E a liar as casas de banho de vez em quando Que casas de banho? Será que estive o melhor de cegos? Esta manhã mesmo estou Olha aqui O banco não é teu? Sim Estão limpa o tuco com a puta da cara As filhas da minha mãe São muito finhas para vir para aqui lavar chão Isso agora com as meninas Eu só preciso saber se querem ou não O senhor que olha aqui bem para esta mão Será que estava pensando, vossa senhoria Que eu ia meter as minhas ricas unhas no sepão? Ou que ia andar para aí e de coproar a lavar chão? Nunca antes de comer-te só uma vez ao dia Com isso então querem dizer que não aceitam o emprego que eu vos dei Com isso o que queremos dizer é que pegues na servaçória e vais meter-me num lugar que eu cá sei Olha que isto é que foi mesmo uma desilusão Com esta que ainda estava a contar Hoje o pior é que estamos sem um tostão E sem dinheiro não podemos ficar Calma, tudo se vai resolver Eu acho que acabei de ter uma ideia espetacular Eu mandei a chamar porque as outras não fizeram aceitar Agora não sei se está entrestada Eu fico muito agradecida, oh senhor Eu fado seja o que fio Estou farta de estar desempregada Além disso, vivo sozinha com a minha mãe Sem ninguém para nos ajudar E com uma doença que ela tem Eu tenho mesmo que trabalhar Com a venta, ela se faz mal E verria este palco de sábado e elas nunca mais declaram aqui com a passão E tal rima porque olhaste igual a este Faz o favor de si Acho que tinha de fazer um pedido Será que a senhora nos podia meter no ritmo? Bem-vindo, garantido Mas as meninas têm cara de quem pode trabalhar Pois tens Ah, mas amanhã custa tanto a levantar E os trabalhos começam todos merecer A senhora já viu O que é chegar à casa de madrugada A depois estará a discutir Boa noite inteira na folha E às oito bolas já tem que estar levantada Para trabalhar toda a dupla De facto é caritativo E diz o mar Mas o vó de casa vai ter já resolvido Ficam as duas Durante um ano É receber o rendimento mínimo garantido Já viste como se consegue algum Ao menos por um ano Temos ordenado Ora aí, não damos trabalho nenhum E cá pensava que isto fosse mais que um pouquinho Oh mulher, a nossa causa é uma causa justa O que é a química resolver? Olha, eu sempre ouvi dizer que viver não custa Custa saber viver Eu ainda gostava de saber onde é que você já manja o dinheiro para viver Se passa um dia todo sentada já é Vai esfregando e está caladinha Olha, esta arma faz justa a cumprinha de consola mesmo de estar aqui Nós somos lindas Porra Finhas e elegantes Só passámos que é tal Uma empresa importante E trabalho estava a mesmo bom Era para ti E eu e só os pregados já De maneira assim Às vezes aquela EF tem mel Que é coisa feia Dá-lhe penha na passagem Agora um bem cheio de arreia Vai ser um bem que vem Vai ser um bem que vem Vai ser um bem que vem Se roubar ajuda vai preguer Vai viver no tempo Hino É um bem que vem É um bem que vem Então é um bem que vem Só é um bem que vem O meu também acabou de chegar. Olha, deixa-se que é contra aquela favor. 500 euros! É agora que nunca mais está a trabalhar. Mais 150 euros de IRS para pagar. Ai, que tanto que é tanto desfergar neste chão. E ainda por cima, no dia 20 do mês que vai, tenho que ir a São Miguel para a minha mãe para ela fazer um taco ao coração. Este governo tem umas leis muito atrapalhadas. E ainda falam em democracia. Onde uma pessoa a trabalhar e a pagar IRS às casadas ou a estas ervas estarem aqui deitadas juntos em música todo o dia. Boa tarde. O que vai-te já? É que tenho uma neta que nasceu na América o mês passado. Será que não me pediu uma ajuda para eu ir ao Baxeado? Mas a senhora não tem nada a ser. Qual nada? Não tenho quase nada a ver. Porque então são só Dezoito alqueios de Páscoa no Picas Acheado. Três casas no Porto Estouro. Eu ganhei um dobro e comprei o ano passado. É mesmo só isso que tem? Ah, eu também tenho uma casinha na Canada de Belão. Mas esta só me rindo milhares de pulmões. Muito bem. Toma aqui esta receção para pagar os bilhetes do avião. É o que lhe posso arranjar desta vez. Muito obrigada, senhora. E a senhora, faça o favor de ir. Ah, senhora, é minha mãe. Tem que ir fazer um taco a só Miguel. Ela é muito doente do seu coração. Mas nos quedava que ela está na poliçalzinha. De vez em quando está a desmair. E a gente somos uma família pobrezinha. Será que não podia dar uma arzinha para que eu a fizesse a companhia? Isso nem pensar. Compreendendo as suas preocupações, Cheguei-o até que estava de ajudar. Mas a lei não contempla essas situações. Ah, a lei não contempla a situação De uma desgraçada rua de deporação com o tempo de vida contado. Mas já contempla aquela. E então põe duas viagens de avião para ir para a América para um barco zero. A senhora tem de compreender Que aquela senhora que saiu daqui Vai ver uma neta que ela nunca viu. E a senhora tem de compreender Que já é quase que o Estado que siga É uma lala para a puta que é parir. Mas é emberra que a mulher. Mas que a gente tinha serviço de atuar. Cada estúpida que vem aqui tem. Nem que lhe possa ajudar. Faça o favor de ir. Ah, senhora. A minha pensão é 300 euros por hoje. Mal chega para os medicamentos. Será que eu não podia dar mais de unha Para ir arregulhar a minha casinha. Ela está a me ter onda por todos. Neste momento é mesmo impossível. Infelizmente não temos verba disponível para que o possa contemplar. E a senhora não sabe dizer. Mais ou menos quando é que vai ter um dinheirinho que me possa às dores. Bem, se aprovarem os nossos planos como eu estou a contar. Talvez lá para o fim do ano eu tenha duas saquinhas de semente para lhe dar. Então esquece que eu estive cá. Da forma que ela está a meter água por todo o ar. Quando esse semente vier a chegar lá. E já morri a fogo lá. Esta gente não sabe esperar. Tem de ser tudo a ser um belo para ti. Ah, vou te ajudar. Faça o favor de vocês. Eu ouvi dizer que vocês têm casas novas para dar. Não há possibilidade de arranhar uma para mim. A senhora ainda tem casa para morar? Tem. Ah, mas eu nunca esqueci daquele negócio. E há lá uma vizinha que é muito ruim. Tem algum rendimento garantido para que a sua descalça seja analisada? Bem, eu... Eu recebo mil e oito rio de zeros na reforma do meu marido. Ah, mas isso é coisa que não dá para nada. De facto, não dá para nada. Eu nem sei como consegue tudo fazer. Mas ó... Pode ficar disfarçada. Vai ser contemplada com uma das casas que estamos a produzir. Ah... Desculpe. Essa casa que me vão dar tem alguma garagem na parte de fora? Não. Mas podemos mandar construir uma parte de fora. Ai, muito obrigada à menina. Ah, senhor. Estava-me aqui a lembrar. Ai, gostava tanto que essa casa tivesse uma piscina. Também estás a arranjar-te? Eu nunca vi o bem bom desta maneira. Amigo deste doar e contribuído. Eu havia ter pedido um jacuzzi e uma lareira. Ah, mas para a próxima eu vou pedir. E ainda há para aí certas relemados cheio de maldade e más intenções. Para o maldificado para eles ganharem sempre as eleições. O segundo cheque já chegou Para pagar aquilo que temos dormido Abençoada seja a alma que enfeitou Horrindemente me garantir Toma estas coisas cheias de bichos Deitadas uma tarde inteira E não passe um par de lixo Que me vá com vocês para a lixera Faça o favor, diga Minha filha faz domingo a primeira opinião Como a senhora sabe é uma data de grande alegria A senhora não pode dar-me ajuda Que eu fosse ao tarde de comprar carne Para fazer um almoço naquele dia Desculpe, mas não pode ser Não temos verbas para isso agora A senhora Faça o favor, diga, a ver se eu saio daqui de fora Será que me podiam ajudar na compra de uns óculos novos Para a minha mãe? É que ela mal foi para andar E o dinheiro mal está a chegar Para os de uma escalanda a tomar Estamos mesmo sem vincar Compre-lhe uns óculos e apostações Ó senhora, mesmo assim não lhes posso pagar? Lame-te, mas nesta ocasião não lhe posso mesmo ajustar Vocês são mesmo muito arrogantes Dizem que sim e que não se aguarda cá Olha, sabes, eu vou-me uma saia agora para a gente não saber se é Mas tu não saias daqui para fora Que a partir de agora já sei o que vou fazer E o senhor, faça o favor A senhora anda-me a arranjar os blocos E mostrar que este semente tem que fazer um cobalto Para que daqui há muito tempo Qual é o senhor reino? Bem-me em 700 euros Mais dos circuitos Bom, corragem de blocos já não se calçou Por causa dos maus sanjos que costumam deitar Estão a acabar com isso de vez Mas ó, toma aqui esta regressão E o senhor passa a ir à salcharia pavão Buscar um porco cada mês Então, minhas Como tens pensado Já te disseram Tu tens um nóis celer E vim da América Sou repartigado O que tens aí para me dar? Esta regressão é para o hotel onde vais ficar Esta é para o senhor ir comprar Produtos de IGF E outras coisas que devem ser A segurança da sua alimentação Terá um subsídio de reinserção Se precisar de mais alguma coisa É só dizer Olha lá De manhã não gosto de nada, nada, nada Nada de levantar Se me acordam faço logo drama O senhor não se precisa preocupar A empregada do hotel vai levar O pequeno almoço à cama Ah, é isso? Eu estou desempregada Será que eu deviam ajudar com o dinheirinho? Mas já deu uma volta por aí A ver se arranjo um trabalhinho Eu até podia procurar E encontrar Mas com este calor Com estas festas de verão Agora não me calhava nada de trabalhar É que eu gosto tanto de ver uma dourada Já viu o senhor estere empregada Quantas douradas vão perder? De facto, deve-se nascer um pouco a preciso Ora, eu vou-lhe dar Três anos de rendimento mínimo garantido Até o seu casco solter Bem, ao pequeno almoço à bandeira Até uma pessoa porroia Mas nem sequer em casa do diabo Se se dá coisas desta maneira É bem contra a minha vontade De ganhar dinheiro de forma desordeira Mas também Eu não tenho nenhuma necessidade De ser tola E morro a vida inteira Ai meu Deus, é bem-vindo Manda-se em Crescente de Mocônia É viver no Crescente de Mocônia É viver no Crescente de Mocônia Ou é bem-vindo a Crescente de Mocônia Se o março da Marroia Vai, vai ser considerada Porque não sabe o que é Mas que rico trabalho que eu arranjei Nunca na minha vida ganhei tanto dinheiro sem fazer nada Mas eu não me sinto bem assim Isto não é vida para mim Eu até me sinto envergonhada Olha só quem está aqui Tu sabes que esse material só conta para a dona Podes recado um leu para ti Este bando que vamos soltar aqui É porque ainda tem ponta de vergonha Crescente Mas que malcriada Olha, não é que importa o saber Vamos mais a ouvir música da pesada Com orçada a ficar triste Ok, vem fazer mais algum pedido Não Não quero a continuar no rendimento de domínio, me garanto Você quer brincar? Prefiro trabalhar Estar deitada de pato para o ar Olha a Deus E venham cá todos Eles foram longe demais Só ajudam quem não precisa Há para aí tanto atrevido que não quero trabalhar E passa a vida ao sol bem extinguido E como já viram Eles vêm logo a correr para lhe dar Correr de vento, 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 garantido E às pessoas como eu E às pessoas como eu Que lambutam sem filho Com filhos e pais doentes para sustentar Porque é que eles nos dão Impostos para pagar E nesta pouca vergonha das relações sexuais de qualquer maneira Dão-lhes a pílula e os preservativos Mas se a coisa dá para o torto Somos nós que pagamos o aborto Embora eu goste de trabalhar Quando penso nesta patifaria Sou tentada a pecar contra a democracia E dou comigo a pensar baixinho Não se alazar Que isso não Mas é preciso imbecar esta nação Aplausos 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 Boa noite. 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 Música 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 Eu gostava só de, em nome do grupo, fazer uns pequenos agradecimentos a pessoas e instituições que nos apoiaram, nomeadamente a Junta de Freguesia, que nos apoiou humanitariamente. Algumas pessoas que nos ajudaram, algumas que pediram para manter o nome imático, vamos respeitar isso, mas queremos agradecer a eles. E queria especialmente agradecer algumas pessoas que são fora da Freguesia e que nos acompanharam. Eu vou nomeá-los, é a Carla dos Biscoitos. Aplausos O Mota de Santa Bárbara Com o António Lourenço da Reteira E um agradecimento especial para o Paulo Jorge Martins, que também era da Reteira. Gostaria de salientar com o Paulo Jorge, e como muitas pessoas aqui sabem, é uma pessoa, e perdoe-me, mas eu vou aproveitar esta oportunidade para fazer. É uma pessoa que já há muitos anos colabora aqui com a Freguesia dos Altares. Inicialmente deu aqui aulas de acordeão, depois teve vários anos de vaga-vaga, como sabem, já ajudou várias danças, já participou em várias festas de Natal aqui, e é uma pessoa que está sempre pronta e disponível para apoiar. Eu mesmo, com alguns problemas de saúde que tenho andado ultimamente, era uma pessoa que nunca, nunca falhava um ensaio, mesmo que não pudesse tocar a minha saída. Acho que merece uma salvação. Aplausos 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 Aplausos